Olá, meu nome é Elisabeth Sena, eu sou coordenadora de HS, então cuido da parte de segurança do trabalho, meio ambiente e uma empresa. Eu conheci a radiestesia, tenho mais ou menos um ano e meio que conheci a radiestesia e eu conheci através de um vídeo que eu estava assistindo do Antônio Rodrigues, que é um dos grandes radiestesistas, que deixou uma obra muito boa, muito completa sobre o assunto, ele faleceu em 2018 e um dos vídeos dele, que eu estava assistindo, ele comentou que um dos melhores cursos de radiónica era do Sérgio Nogueira. E quando eu ouvi, eu fui já buscar, ter informações sobre esse curso que ele falou que era tão bom, como ele é um radiestesista muito conhecido, muito conceituado, aí eu já fui buscar. Eu entrei lá no site de radiestesia.net, conheci já os cursos, já no mesmo dia já fiz inscrição, já fiz treinamento sobre o uso do pêndulo, sobre o uso dos gráficos, né? Então, fiz um curso já de radiestesia técnica e hoje ainda eu faço outros cursos também voltado para radiestesia. E muito, me sinto muito feliz, assim, muito realizada de ter conhecido, sinto muito grata mesmo a Deus por ter conhecido o curso do Sérgio Nogueira, porque realmente é muito completo, o aprendizado é muito bom, ele foca muito na questão dos treinamentos e das práticas, porque só assim a gente pode evoluir o nosso conhecimento, né? Então, realmente, no curso dele, ele fala, dá algumas dicas que ele chama de pulo do gato, que são muito importantes, a gente aprende muita coisa nessas dicas que ele dá, porque são coisas que não tem livro nenhum, né? É pela experiência dele, pela prática dele, que ele passa pra gente nos cursos. Então, realmente, me sinto muito realizada nesse, como radiestesista, já me sinto uma radiestesista, tanto que eu tenho seguido sempre as dicas que ele dá, né? No treinamento, nos cursos dele e tenho até, inclusive, resultados muito positivos em relação a tratamentos, com radiestesia à distância, que geralmente o que eu faço é mais à distância. Então, eu tenho, inclusive, casos de sucesso, um dos casos que eu tenho, que eu posso compartilhar, é de um rapaz que trabalha comigo na mesma empresa, onde ele há mais de um ano, ele tinha, sofria, né? Com uma sinusite, que é uma sinusite até crônica, uma coisa, assim, realmente, que é muito grave, que eu nem sabia que tinha esse tipo de sinusite, ele tinha um catarro na cabeça, onde já tomava medicamentos, antibióticos fortíssimos pra tirar e não conseguiu e já estava com cirurgia marcada. Aí, como eu vi o sofrimento dele, ele tinha muitas dores e tudo, aí eu apresentei pra ele a radiestesia. Então, expliquei pra ele como é que era, que não tinha nada a ver com magia, nem com que eu não sou curandeira, né? Expliquei tudo direitinho, né? Pra não pensar ao contrário. Então, a parte bem técnica mesmo, expliquei pra ele. Aí, iniciei o tratamento com ele, com o gráfico, foi até um tratamento bem longo, né? Mas seguindo todos os ensinamentos e as práticas, né? Que o Sérgio Nogueira explicou no treinamento e realmente obtive um resultado muito positivo. Finalizei o tratamento dele, mas mesmo assim, eu fiquei, assim, não muito feliz quando eu falei pra ele que tinha finalizado, porque ele ainda sentia dores, né? Mas só quando ele foi fazer os exames pra fazer a cirurgia, que já estava marcada a cirurgia pra ele, e não deu nada nos exames. Eu fiquei muito feliz com isso daí, né? Então, realmente, a radiestesia funciona mesmo, tá? Você fazendo a radiestesia técnica, fazendo as práticas corretamente como tem que ser, funciona. E quanto mais você pratica, quanto mais você faz os exercícios, mais sensibilidade você vai adquirindo, vai melhoras nas suas práticas você vai tendo. Eu tenho esse que eu compartilhei agora, né? Com esse caso, e tenho outros também, tem vários, né? Tem, inclusive, tratamentos que eu faço até fora do Brasil, tenho uma irmã que mora fora do Brasil, já fiz tratamento pra ela, pra amigas delas que moram fora do Brasil e obtive bons resultados. Então, eu muito super indico o curso radiestesia.net com o Sérgio Nogueira, que realmente, pra quem tá iniciando agora, que acha que não vai dar certo, não pratica, às vezes fica com aquela preguicinha, eu vou falar pra vocês que vale a pena vocês se esforçarem e realmente fazer os treinamentos e a prática como ele explica, porque realmente é como tem que ser, tá? Então, é isso que eu queria deixar com vocês, aí o meu aprendizado e minha experiência muito positiva com radiestesia, tá? Muito obrigada aí a todos e sucesso!